Função exponencial versus função polinomial É muito comum confundir isso É muito comum Pra quem conhece é ridículo Mas pra quem não conhece Pra quem não entende matemática Pra quem chegou na faculdade perdido Faz muitos anos que não estudam Parecido é quase igual É quase igual, mas não é igual Mas pra quem não conhece é igual Dá pra melhor, consertei que a gente ia mudar melhor Já tava bom, a gente ia mudar pra melhor Não tava muito bom, tava meio ruim também Agora parece que piorou Parecido é igual, você fala, não é a mesma coisa Mas não é, parece, mas não é Então você que já conhece Tem humildade de olhar e falar Nossa, eu também já passei por isso Porque a grande maioria não entende isso aqui Vem comigo, olha só Existem dois tipos de funções Muito parecidas na escrita Na escrita, o jeito de escrever é parecido Mas elas são completamente diferentes Se você pegar a tabela de derivadas A tabela de derivadas ela vai ter isso aqui Uma função do tipo X elevado a N Quando você deriva Ela Toma o N Mantém o X Tira 1 do expoente X elevado a N O que isso significa? X elevado a 1 X elevado a 2 X elevado a 3 X elevado a qualquer coisa Isso aqui é um polinômio, né? Porque eu tô falando polinômio Mas na verdade é um monômio Porque é um só, né? Mas poderia ser X ao quadrado mais 3X X ao cubo mais X ao quadrado Etc Isso aqui é um tipo Um tipo E tem um outro tipo Que aparece assim, ó F de X igual a E Elevado a X A derivada dessa função É o próprio E Elevado a X Essa função é um Exponencial Você vai falar Exponencial por causa do E Não, não é por causa do E O E é por causa do Número de Euler De Euler aqui Mas A função exponencial Na verdade Ela é assim, ó Ó Qualquer coisa Elevada a X Mas que qualquer coisa, professor 2 Elevada a X 3 Elevada a X Deixa eu mudar a cor aqui, ó 2 Elevada a X 3 Elevada a X 4 Elevada a X E aqui era X Elevada a 4 A derivada disso aqui, ó A derivada disso aqui Ela é assim, ó O próprio número Elevado ao próprio X Vezes LN Do próprio número É, professor Mas isso aqui é exponencial? É Isso aqui é exponencial? É E por que a derivada é diferente? Não é diferente Não é Na verdade Se eu colocar aqui, ó Vezes LN Do próprio número Que número quer dizer aqui? E Certo? LN de E é 1 Por isso que não aparece na tabela 1 vezes E elevado a X É o próprio elevado Não entendi, professor Olha só Derivada do exponencial É o próprio exponencial Vezes LN LN do número Que número quer aqui? E Só que LN de E é 1 Por isso que a gente apaga aqui, ó Apaga Que 1 vezes isso é isso Agora Se for 2 Vai ser Isso aqui, ó 2 elevado a X Qual vai ser a derivada? A derivada vai ser 2 elevado a X LN de 2 E se for 3? 3 elevado a X LN de 3 Mas, professor, se for Pi Pi Elevado a X A derivada é Pi elevado a X LN de Pi O A é um número Qualquer Inclusive o próprio E Mas vamos voltar pra cá O que eu queria dizer pra você é o seguinte Isso aqui Não tem absolutamente Nada a ver Com isso aqui O jeito de escrever é parecido Mas não tem nada a ver Isso aqui Isso aqui O gráfico é isso aqui, ó Isso aqui O gráfico é isso aqui, ó Nada a ver Tá feio, né? Tá feio É melhorzinho o gráfico É assim Sim Isso aqui O gráfico é assim 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 O gráfico não tem nada a ver Já começa por aí Segundo Essa aqui Essa aqui Cresce muito mais rápido Que essa Como assim Cresce muito mais rápido Que essa Essa aqui Cresce assim Essa aqui Cresce assim, ó Enquanto essa chegou Nesse número aqui Digamos que aqui fosse 100 Essa aqui chegou Nesse ponto Essa aqui Pra chegar em 100 Ela demora mais Então A exponencial Cresce mais rápida Cresce mais rápida A derivada da exponencial Não tem nada a ver Com a derivada Polinomial Então Entenda uma coisa De uma vez por todas Exponencial Um número elevado a x Polinomial É x elevado a um número Ok? Exponencial Um número elevado a x Polinomial Um x elevado a um número Espero que você tenha entendido Essa diferença Que você consiga aí Na hora que o seu professor Estiver falando Na sala de aula Um polinômio Ah Um exponencial Você consegue identificar Tá bom? Tá em dúvida? Tá perdido? Não tá entendendo nada Que eu tô falando aqui? Vou colocar aqui o whatsapp 981 80 7661 Professor, tô perdido? Não sei por onde eu começo? Professor, comecei a faculdade E faz muito tempo que eu não estudo Por onde que eu começo a estudar? Pode mandar o whatsapp Que a galera da minha equipe Vai te ajudar A gente se encontra Na próxima aula A gente se encontra na próxima aula